Olá, boa tarde a todas e todos os presentes. Mais um e 25, no dia 5 de novembro de 2024, nós abrimos a terceira audiência pública da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, cujo tema é debate sobre a luta sindical e as trabalhadoras e os trabalhadores da Amazon e dois aplicativos com a participação do presidente do sindicato da Amazon, Mr. Christian Smalls. Gostaria de convidar para compor a mesa Mr. Christian Smalls, por gentileza, o senhor Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários, que possibilitou essa articulação tão importante, por favor. O senhor Paulo Sérgio Farias, presidente da Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil, por gentileza, para compor a mesa. Gostaria de saudar a senhora Denise Otálara, delegada sindical do Sindicato dos Bancários. Gostaria também de saudar algumas presenças, como o do Marco Santagda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. O senhor Joca, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento Público. Bom, diretor de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento. Obrigada, Joca. Queria saudar também a querida Rosângela, diretora do Sindicato das Comerciárias e dos Comerciários. Saudando ela e, particularmente, eu saldo mais uma vez todas as trabalhadoras e trabalhadores desse combativo sindicato que muito nos orgulha. Gostaria, primeiro, de começar brevemente, traçando um panorama geral dos desafios que a comissão tem tido nesses anos, no sentido da assistência social para as trabalhadoras e os trabalhadores de aplicativo, especialmente aqui do Estado do Rio de Janeiro, mas com extensão e preocupação sobre a realidade do nosso país. Nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, depois da precarização do trabalho imposta a partir da... Perfeito. Gostaria de anunciar a presença e agradecer do senhor Luiz André, diretor de formação da CTB, que nos auxilia na tradução para o senhor Christian Smalls. Muito obrigada. Sem o qual essa audiência não seria possível. Mas, continuando, acho que todas e todos nós acompanhamos, e a comissão de trabalho tem se debruçado muito sobre os efeitos negativos que incidem sobre a classe trabalhadora da reforma trabalhista que, dentre outras coisas, possibilitou o surgimento de modalidades de trabalho que não são cobertas pela legislação trabalhista e avançou no sentido desse fenômeno da uberização internacional, que guarda muitas semelhanças com aquilo que nós vemos há algum tempo nos Estados Unidos e em outras partes do globo, onde a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores foi atacada, seguindo, muitas vezes, o mesmo protocolo, que é ataque direto sistemático à força dos sindicatos, desarticulação do papel dos sindicatos e do seu diálogo produtivo com a classe trabalhadora, eleição de figuras representativas no parlamento e nos postos do executivo com uma agenda neoliberal de aprofundamento da precarização do trabalho e do desmantelamento das conquistas sociais. Então, algumas empresas como a Amazon e outras empresas que trabalham tanto com correios quanto com entrega, é aquilo que nós chamamos de trabalhadores de aplicativo, floresceram nesse período e são responsáveis pela concretização da realidade desse desmantelamento do tecido social, que, na prática, significa o aumento da carga horária de trabalho, a diminuição dos valores percebidos por hora trabalhada, uma pressão cada vez maior por conta da falta de proteção social sobre as trabalhadoras e os trabalhadores em cadeia produtiva, com relatos de dificuldades para ir ao banheiro, com o descumprimento do estabelecimento da jornada mínima de trabalho e com a flexibilização das próprias legislações nacionais que protegiam os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, a demissão em massa e, obviamente, o empobrecimento da classe trabalhadora. Por isso, eu gostaria que o senhor Christian Smalls pudesse falar um pouco para nós, a respeito da situação que ele enfrenta enquanto representante dos trabalhadores do sindicato da Amazon, para que nós possamos conjuntamente pensar estratégias que, obviamente, tenham incidência aqui no estado do Rio de Janeiro, mas que sejam possíveis no sentido de pensar uma articulação internacional, sabendo e reafirmando que são as grandes produtoras, as grandes operadoras do mercado global de capital que têm interesse na desregulamentação do trabalho e são as responsáveis pela nossa situação de precarização, de ataque, desmantelamento do cobertor social, avanço do neoliberalismo e fragilização da força, da organização das trabalhadoras e dos trabalhadores em sindicatos e em organizações de proteção social. Por gentileza, Mr. Christian Smalls. Obrigado a vocês todos pela presença aqui. Me sinto muito honrado de fazer parte desse momento com vocês. Uma vez mais, meu nome é Christian Smalls, fundador do primeiro sindicato da história dos Estados Unidos da Amazon. Eu comecei a trabalhar na Amazon com 25 anos de idade. Eu fui demitido quatro anos atrás, em 2020, no pico da pandemia durante a Covid-19. Ele foi demitido em 2020, no momento em que estava tentando criar o sindicato. Eu fui gerente da Amazon há quase quatro anos. Ele trabalhava como gerente de sistemas na Amazon. Eles são demandados lá a entregar os produtos para os Estados Unidos inteiros. A força de trabalho não é protegida pelo governo e nem pela companhia. Para aqueles que não conhecem, a Amazon está custando mais de 1.3 trilhões de dólares. A Amazon investiu cerca de 1 milhão e 300 milhões de dólares para aportar contra a criação do sindicato. Na época, o proprietário da Amazon, Jeff Bezos, era o homem mais rico do mundo quando ele me tirou. Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que hoje é o homem mais rico do mundo, se preocupou pessoalmente em demitir ele da Amazon. Ele fez mais dinheiro, ele acumulou mais dinheiro na carreira dele em 2021 do que qualquer outra época. Ele fez 13 bilhões de dólares por dia, 9 milhões de dólares por hora, quase 5 mil dólares por segundo. Ele acumulou 13 milhões de dólares por dia, 9 milhões por hora. 9 milhões de dólares por hora, 5 mil dólares por segundo, 5 mil dólares por segundo. Ele tem mais dinheiro do que 10 mil pessoas, trabalhadores ricos. Mas, quando eles tentaram fazer o sindicato lá, ele se empenhou pessoalmente em demitir ele para impedir que isso acontecesse. Então, ele organizou uma manifestação e um movimento para criar o sindicato. 2 horas depois da manifestação, ele já estava demitido. Eu fiz o mídia nacional no dia que eu fui tirado, 4 anos atrás. 8,300, eu quero dizer, participaram em uma walkout. cerca de 700 pessoas participaram dessa manifestação. Jeff Bezos decided to sign off on a smear campaign about me. Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, resolveu assinar uma campanha contra o Chris. Nessa campanha, ele criou muitas fake news em relação ao Christian e conectou essa campanha com todas as Amazons do mundo inteiro. Essa foi a forma da Amazons de transmitir a narrativa para a mídia, para fazer parecer que um homem negro não é tão inteligente para falar sobre esses tipos de problemas. Ele utilizou da aparência física e do fato dele ser negro para descaracterizar a luta que ele estava fazendo. Esse memo leaked to the New York Times and to the media across the nation in America. Nesse mesmo momento, ele utilizou também o New York Times e a mídia americana. Apesar dele ter tentado inferiorizar ele, ele se sentiu mais motivado para constituir e criar o sindicato da Amazon. Ele começou a organizar uma entidade sem fins lucrativos através dos últimos tempos. A organização dele protestou em frente à casa do dono da Amazon desde New York até a Califórnia. Eles fizeram isso por cerca de um ano e meio. Eles fizeram isso por cerca de um ano e meio. E depois decidimos que queríamos formar uma união. Então, eles decidiram que eles teriam que criar um sindicato. Então, eu voltou para a frente do armazém que ele trabalhava e ficou cerca de 300 dias em frente conscientizando as pessoas e recolhendo as assinaturas que eram necessárias. Para você formar um sindicato nos Estados Unidos, você precisa de 15% de assinaturas da Força do Trabalho mais um. O armazém dele tem 830 mil trabalhadores. Então, todos os dias, eu ia signar os trabalhadores, uma vez em uma vez, cada dia, dia ou dia, dia ou dia. Eu estava lá, encontrando os trabalhadores, signando eles para a União. 50%? 50%. 50% mais um. Você tem que ter a maioria, basicamente. Então, todos os dias, eu ia signar os trabalhadores. A empresa estava lançando uma campanha anti-união. Em todos os dias ele ia para a porta do armazém, conversar pessoa por pessoa, fazer o convencimento em todos os turnos, dia e noite, para conseguir as assinaturas. Amazon spent 14.7 milhões de dólares trying to stop my campaign. Amazon gastou cerca de 14 milhões de dólares para parar a campanha que ele estava fazendo. Eles colocavam os trabalhadores em lugares fechados e faziam pressão. Eles fizeram isso todos os dias por uma hora, durante 300 dias. Eles também pagavam o que nós chamamos de Bustos de União, quase R$10,000 por dia, apenas para caminhar pelo bairro para dizer as pessoas a votar no para a União. E eles pagavam pessoas para ficar andando em volta do armazém, para convencer os trabalhadores a não assinarem a petição. O trabalho deles é criar medo e a dúvida entre os trabalhadores e criar divisão também. era criar medo e criar divisão dentro da categoria. Eles inventaram mentiras, deram desinformações e principalmente utilizaram de racismo para tentar desmotivar as pessoas a participarem. Amazon também usou a polícia, eles usaram a NYPD para tentar criar medo. Eles também utilizaram a polícia para gerar medo nas pessoas, inclusive Chris foi preso por estar fazendo essa movimentação. Bom, eles colocaram papéis de campanha e publicidade contra a formação do sindicato em todos os espaços possíveis do depósito, do armazém. Para você conseguir formar o sindicato, você tem que pegar todas as assinaturas e apresentar para o governo. E esse é um dos principais problemas que ele teve no governo, por conta, para conseguir fazer as eleições do sindicato. Mas, durante esse processo, Amazon assinou 1,000 dos trabalhadores que eu assinou. Mas, acontece que a Amazon demitiu mil pessoas que tinham assinado o requerimento. Tradicionalmente, os sindicatos nascem com oito, nove por cento, mas o sindicato dele nasceu com 30 por cento. Depois que a gente lançou a nossa eleição, agora temos que ter 50 por cento dos trabalhadores que estão lá, que apoiam a existência do sindicato. E, apesar da Amazon ter feito de tudo para impedir o crescimento do sindicato, desde abril de 2022, eles ainda têm 50 por cento de apoio dentro da categoria. Obrigado. Obrigado. Infelizmente, a Amazon não desistiu e, apesar de ter perdido recentemente uma decisão na justiça, continua apelando para que o sindicato não tenha representatividade. Eles não querem reconhecer o sindicato. Eles não reconhecem as eleições do sindicato. E eles se recusam a negociar o contrato dos funcionários com o sindicato. Então, esse processo está indo e voltando na justiça nos últimos anos. até hoje, eles ainda não têm um reconhecimento oficial para poder negociar com a empresa. E, como eles são um sindicato independente, então, é muito difícil financiar a existência do sindicato. E, como os trabalhadores não têm contrato de trabalho, então, não têm como descontar nada em folha. Então, as nossas taxas de filiação, cada mês, vão contra a Amazon, são R$30,000 por mês. R$30,000. 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 Então, agora, ele faz parte também do sindicato internacional da Amazon e se conecta com os trabalhadores da Amazon do mundo inteiro. Ele representa agora um milhão e meio de trabalhadores pelo mundo todo. E, pela primeira vez, a entidade, o sindicato dele está tendo financiamento dos trabalhadores para poder fortalecer a luta do sindicato. Se os trabalhadores fazem uma greve, eles conseguem hoje pagar um mil dólares por semana para o trabalhador ficar em casa e fazer a greve. E esse é o motivo pelo qual ele visita outros países. Porque a Amazon explora os trabalhadores no mundo todo. Meu objetivo, um dia, é não só chamar uma greve nacional na América dos trabalhadores, mas também chamar uma greve internacional contra a Amazon. Uma vez mais, ele quer agradecer a oportunidade de aprender. E, com certeza, quer contar com os sindicatos do Brasil para fortalecer uma possível e desejada greve internacional contra a Amazon. Ele está dizendo que não interessa o quanto de dinheiro as pessoas têm, mas quando todo mundo está junto, a gente é muito mais forte. Então, obrigado por ter me convidado. Obrigado. Muito obrigada, senhor Christian Smalls. Eu gostaria de passar a palavra para breves considerações do deputado Flávio Serafine, por gentileza. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a nossa presidenta da Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi, a partir de quem eu estendo o cumprimento a todos os presentes. Na verdade, é só destacar a importância dessa audiência, da gente ter essa possibilidade de ouvir uma liderança sindical que luta contra uma das maiores corporações do mundo nesse processo de reorganização do trabalho a nível mundial, nesse processo de fortalecimento de novos grupos econômicos que controlam grandes fatias do mercado no mundo inteiro. É importante que a gente pense também em como articular as diferentes formas de resistência, as diferentes formas de luta, as diferentes formas de regulação das relações de trabalho para que essas corporações não possam continuar superexplorando os trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. Então, parabenizo e me somo aqui aos esforços para que a gente consiga, através dessa audiência pública, também fortalecer a luta dos trabalhadores do Rio de Janeiro que estão já há quantos anos com o piso... desde 2019, há cinco anos com o piso regional atrasado e impulsionar a organização dos trabalhadores em geral. Então, na verdade, quero parabenizar a presidenta da comissão, agradecer ao Christian Smalls pela presença conosco aqui no Rio de Janeiro e que a gente possa aproveitar a presença dele para fortalecer as nossas lutas. Obrigada. 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 Antes de passar a palavra para o senhor Márcio Ayer, representando o Sindicato dos Comerciários, enquanto presidente, gostaria só de lembrar que hoje nós temos a grande terça, que é um momento simbólico em que os cidadãos norte-americanos vão às urnas para eleger o próximo presidente. E o cenário lá é desafiador, em que pese nenhum dos projetos em disputa apresentados nesse pleito representarem integralmente a luta, os anseios da classe trabalhadora, há um projeto muito pior, muito atroz de radicalização, de ataque à democracia, de perseguição aos direitos constituídos da classe trabalhadora, com implicações e impactos internacionais nefastos. Então, é importante que nós todas e todos estejamos atentos ao que está acontecendo hoje nos Estados Unidos da América e é simbólico que nós tenhamos justamente hoje aqui um representante da classe trabalhadora falando sobre os desafios de ser trabalhador nesse cenário tão adverso. Por favor, senhor Márcio Ayer. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar aqui essa nossa importante mesa nessa audiência pública, aqui na LERJ, especialmente a nossa deputada, Dani Balbi, a quem eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui hoje e especialmente em trazer o Crises Maus, a quem eu tive a oportunidade de conhecer no curso de formação que fiz em Cuba há dois anos atrás. Saúdo também aqui o nosso deputado, o Flávio Serafim, o nosso presidente da CTB aqui, o Paulinho, e a todos aqui presentes na mesa, o nosso companheiro aqui também, Luiz André, que está auxiliando aí na tradução e que esteve comigo também em Cuba, onde a gente teve a oportunidade de conhecer não só o Cris, mas inúmeros outros dirigentes sindicais de outros países que travam essa luta da solidariedade internacional em defesa da classe trabalhadora. aqui no Brasil nós temos em torno de seis centros de distribuição, seis armazéns da Amazon, dois aqui no Rio, se não me engano em Fortaleza, São Paulo, que inclusive vão estar com a presença amanhã no Sindicato dos Comerciários que será apresentado o documentário que o Cris elaborou junto com os trabalhadores que estiveram com ele nessa luta incansável, se não me engano, de mais de 25 anos para a criação desse sindicato dos trabalhadores da Amazon em Nova Iorque. que vão estar passando o filme que eles produziram, que tem rodado o mundo, amanhã às 14 horas, e posterior à apresentação do filme teremos um debate com ele no sindicato, e eu já estendo o convite aqui para todos, será uma agenda bem importante. Nós sabemos que trabalhadores desses armazéns, hoje, atualmente, estão em disputa do ponto de vista de representação sindical. Temos trabalhadores de e-commerce, os movimentadores de mercadoria, todos os operadores que estão dentro desses armazéns, ainda não há uma clareza do ponto de vista de representação sindical desses trabalhadores, mas nós sabemos a realidade que, na sua grande maioria, esses trabalhadores estão submetidos dentro desses grandes centros de distribuições e que se relacionam muito conosco, com os trabalhadores do comércio, que também estão dentro desses centros de distribuições, tanto do supermercado quanto de lojas físicas que fazem a distribuição para os shoppings e para as lojas espalhadas pelo Rio e pelo Brasil como um todo. Então, a realidade de precarização é evidente não só aqui no Brasil, mas em todo o globo. E a importância dessa nossa solidariedade internacional, uma musiquinha de fundo, é para nós muito importante. Por isso que nós fizemos esse esforço de trazer o Cris para cá, porque eu acho que essa é uma experiência para o movimento sindical, para os trabalhadores, de uma luta para ter uma representação e conseguir reduzir os impactos da exploração do capital dentro de um cenário que a gente vê, que não é só aqui no Rio, no Brasil, mas no mundo como um todo. e tê-lo aqui para nós é de uma importância muito grande. É uma experiência de uma ação de luta e de mobilização de trabalhadores para a fundação de um sindicato e que culmina de uma luta incansável para reduzir os impactos de uma jornada extenuante e da realidade que eles vivem lá na Amazon, que não é diferente da que os nossos trabalhadores aqui, que a classe trabalhadora aqui no Brasil tem dentro desse contexto da luta. em defesa dos seus direitos. A gente tem vivido esses últimos anos muito duros para os trabalhadores como um todo, com as reformas que a gente viveu, tanto da reforma trabalhista quanto da reforma da Previdência, que precarizou, retirou direitos. e nós temos aí essa luta dos trabalhadores, especialmente de aplicativos, que em grande parte lutam para que possam ter uma representação para melhorar a qualidade de vida e a qualidade do trabalho, do ponto de vista da proteção. Então, essa também é uma realidade de luta aqui que a gente tem vivenciado e que eu acho que essa nossa solidariedade e a troca de diálogo e de informações e de mobilização a nível nacional e internacional é tão importante para a classe trabalhadora. Então, eu quero aqui agradecer a LERJ, a figura da nossa deputada, por estar aqui hoje conosco, trazendo crise, podendo estar dialogando nesse sentido. Fico muito feliz e também aqui reforço o convite para amanhã vocês estarem conosco lá no sindicato. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido Márcio. Agora passo para as considerações do senhor Paulo Sérgio, presidente da Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil. Bem, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite aqui da nossa presidenta Tani, saudade do nosso deputado Flávio Serafini, saudade ao Christian, nosso companheiro Luiz André, membro da nossa direção, nossa companheira Ana Paula, os dirigentes aqui dos sindicatos comerciários, meu amigo Jó, membro da nossa direção, saudade ao meu amigo Márcio Ayer, presidente dos sindicatos comerciários. Dizer aqui, pessoal, que essa visita do Christian traz para a gente aqui uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre as relações de trabalho aqui no Brasil, fruto das mudanças que houveram aqui recentemente, Márcio, principalmente a partir de 2017 com a lei das terceirizações. as terceirizações aqui no Brasil ocorrem hoje de maneira desenfreada, principalmente nas atividades fins e atividades estratégicas, que possibilitaram com essa legislação precarizações, flexibilizações em situações que hoje trazem muito desconforto à classe trabalhadora, a reforma trabalhista, que a gente considerou como uma deforma da legislação de proteção ao mundo do trabalho. Então, essa visita e o depoimento aqui do Christian, gente, que depoimento impressionante. A gente aqui merece dar uma grande salva de palmas à perseverança desse companheiro, com essa obstinada sagracidade de não esmorecer quando uma potência dessa, como a Amazon, investe contra essa vontade dessa companheirada de criação sem Estado para se defender, entendeu, da maior democracia do mundo, gente. É assim, é de se questionar que democracia é essa, que gasta milhões e milhões para tentar impedir uma organização de trabalhadores se constituir para defender os direitos que eles acham que têm que se constituir como uma plataforma democrática. Mas também traz para a gente, assim, uma velha frase, Flávio, que era a talha dia, se torna mais presente, que Martins disse lá atrás, né, trabalhadores do mundo todo univos. E a proposta que o Christian traz aqui é de constituir uma breve internacional dos trabalhadores da Amazon. Mas eu diria que hoje, mais do que nunca, Martins, nós temos que pensar exatamente numa estratégia nacional e internacional de conectar as nossas lutas, as nossas pautas, porque há uma regressão das leis de proteção ao mundo do trabalho em prejuízo muito grande da nossa classe. Eu diria que, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, Dani, nós iniciamos aqui no Brasil um processo restritivo do ponto de vista da liberdade sindical, regressivo do ponto de vista das leis de proteção, e, sinceramente, nós que nos constituímos como uma democracia aqui no Brasil, que é o que se diz, nós ainda temos leis aqui, nós temos situações aqui, Dani, e já chegou aqui essa comissão, das famosas listas sujas de categorias que ousam desafiar os seus patrões e que depois não concede emprego em empresas da mesma loja, porque os seus nomes estão nas listas sujas. Então, eu quero aqui muito saudar esse intercâmbio e quero dizer ao Christian que a nossa central sindical, Christian, se coloca já à disposição do sindicato para que esse intercâmbio aqui no Brasil se transforme num intercâmbio nacional, vamos conversar com o presidente Adilson, se for possível tentar, inclusive, fazer com que ele dialogue com a nossa direção nacional para poder nacionalizar essa preocupação, entendeu, André? E a gente poder ouvir essa experiência, transmitir essa experiência à nossa direção e fazer com que nesses armazéns que estão espalhados no Brasil, a gente possa constituir a resistência desses trabalhadores ao aumento da preparização. Então, quero aqui muito agradecer, Dani, a oportunidade de vir aqui, ouvir esse depoimento, saio daqui muito impactado com essas declarações no Christian, mas considero que a gente tem essa tarefa de não esmorecer diante dos desafios. nós nos constituímos como uma trincheira da defesa da classe trabalhadora e acho que é isso que a gente tem aí pela frente. Muita luta, muitos desafios e aqui, como lá, a defesa da democracia é fundamental. Pessoal, eu quero aqui fazer por a todos os trabalhadores e as trabalhadoras norte-americanas, entendeu, para fazer com que o Trump não ganhe a eleição, não ganhe nas ruas, nas urnas e também não ganhe no tapetão. A democracia vai prevalecer lá como está. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre combativo e lúcido camarada Paulo, querido Paulinho. Vamos, por conta do limite de horário estabelecido pelo regimento, nós temos quatro, cinco falas de três minutos no máximo. Então, eu gostaria de pedir para que o senhor Marcos Santagda, representante do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores dos Correios, pudesse apresentar sua saudação, por favor. Se você puder falar também, não vai, eu queria a gente gravar na TVLX. Posicionado aqui. Posicionado. Boa tarde a todos presentes, pessoal que está compondo a mesa, Christian, Dani Balbi, comandando aí a audiência pública. Lá embaixo me falaram que é a audiência pública. Márcio Paulinho, deputado, está presente aqui também, não guardei o nome. Desculpe. Oi? Flávio Serafim. Flávio Serafim. Então, esse debate, Márcio, que se articulou, trazendo companheiro presidente do sindicato Amazon, nos Estados Unidos, os trabalhadores, eu acho que está na ordem do dia. A gente, nos Correios, a gente vem atravessando um momento de desmonte em razão dos aplicativos. Também, e um número grande de aplicativos, de empresas que estão no e-commerce, aqui no Brasil, aí está na frente o Mercado Livre, depois vem Shopping, Casa Bahia, Magazine Luiza, e vai por aí afora. E o cerne do debate aqui, pelo que eu entendo, concordo plenamente, é a desproteção desses trabalhadores, que não, por exemplo, nós nos Correios temos 80 mil trabalhadores no Brasil, 85 mil. O Mercado Livre funciona, para vocês terem uma ideia, com 19 mil e consegue fazer essa balbúrdia do ponto de vista econômico, principalmente, da capitalização de recursos e da projeção que ele tem hoje na sociedade, que todos, praticamente, uma grande parte da sociedade compra no Mercado Livre. eu, por exemplo, trabalho nos Correios. Nós, não é? Estamos comprando diariamente. Mas, assim, a gente visualiza a situação desses trabalhadores. Essa situação é atrativa. Ele falou que trabalha interno lá na... Ele falou que trabalha... ou externo? Ele trabalhava interno, não é? Mas a grande massa trabalha na entrega, não é? E não tem direito... Não tem direito social nenhum. Férias, assistência médica, INSS, Previdência Social... Enfim, o atrativo é o seguinte, cada encomenda é um valor, não é? Então, aquilo ele vai somando e os olhos dele falam... No final do dia, que é a questão do Uber também, quer dizer, é a Uberização nesse setor de distribuição. Então, nós... E lá nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de participar do encontro da UNE, nós somos filiados da UNE, foi na Filadélfia, e depois fizemos um ato de frente ao BNY, um banco americano, que passou a perna aqui no nosso fundo de pensão. Nós temos um déficit de quase 12 bilhões de reais no nosso fundo de pensão de aposentadoria complementar desse banco americano. O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, que a menina falou, olha, aqui nos Estados Unidos não tem carro de som, não deixam usar carro de som, vocês só vão poder usar o megafone. O ato foi em Nova Iorque. Quando chegamos lá em Nova Iorque, nem o megafone nós podemos usar. Que diferença do Brasil, né? Aí você nota que a situação lá é realmente, como ele citou aqui, a perseguição política em cima dos trabalhadores nos Estados Unidos. Então, eu queria aqui desejar terminar a minha intervenção. Nós estamos juntos nessa luta, né? Nós dos Correios estamos defendendo, principalmente o nosso Sindicato Sintec de RJ, defendendo que o Correio entre nesse mercado, porque senão nós vamos, temos tempo para terminar, vamos para o CTI, porque não vamos conseguir viver só de entrega, nós temos que vender produtos também, temos que ir para o e-commerce, essa é a nossa briga, e o Rio de Janeiro Sintec de RJ, nós temos 36 sindicatos dos Correios no Brasil, nós somos o pioneiro, estamos indo para cima do presidente do Correio, para que ele entre no e-commerce e que vamos conseguir sobreviver nessa área aí do e-commerce, no marketplace. Então, essa, que fico feliz da vida, amanhã vou estar lá, Márcio, no evento que vai ter no Sindicato dos Comerciários, conversei com o Leite aqui, nosso secretário-geral da CTB, que está vindo para o Rio também para participar, nós temos que interagir dentro dessa luta nova, que a classe trabalhadora está atravessando, que é a desproteção, como a Dani Balpe falou. Eles ficam todos iludidos, aí quando eu comecei a conversar com um, lá perto da minha casa, falei, cara, você não vai ter isso, não vai ter, ele ficou assim com o olho regalado. É porque atrai, né? Olha, eu vou entregar uma encomenda, vai ser tanto, até no final do dia, vou ter tanto no bolso, e vai ser melhor do que eu trabalhar aqui nessa loja aqui. Mas a realidade é diferente. Então, queria aqui agradecer a atenção, e estamos juntos nessa luta aí, tá? Prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço, Marcos. Deputado, se eu quero falar alguma coisa antes de nascer. Gostaria de passar, então, a palavra para o Joca. Só gostaria de reforçar o pedido de brevidade, porque nós temos um limite regimental para encerrar essa reunião. e mais alguém quer se inscrever para falar? Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Alberto, mais conhecido como Joca. Sou diretor, estou diretor de imprensa do SintiSama, que é o Sindicato de Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Essa audiência aqui, ela vem nos oferecer, para nós, sindicalistas do Brasil, um exemplo claro que o Christian traz aqui para a gente. E qual é esse exemplo? É de não desistir jamais. Ele não desistiu, e por isso criou e se juntou a um dos maiores sindicatos dos Estados Unidos. E a gente muitas das vezes percebe no nosso sindicalismo do Brasil, o sindicalista meio que desistindo da luta. A gente sabe que a gente recebe ao tempo todo pressão, pressão e pressão dos grandes empresários, dos patrões e de todos os lados. Nós aqui, eu, Paulinha, acabamos de sair juntamente com os nossos outros camaradas, companheiros que foram para uma outra atividade, de uma audiência também contra a CEDAI, que até hoje, nós estamos em novembro, nosso decídio, nosso acordo coletivo venceu em 1º de maio, e até hoje a CEDAI não trouxe uma proposta decente para os seus trabalhadores. Muito pelo contrário, ela traz uma proposta de demissão de parte dos seus trabalhadores. Hoje nós somos 2.980 trabalhadores e ela quer demitir 1.200 trabalhadores. Então, assim, hoje, está coroando aqui, Dani, você está de parabéns, desculpa aí não ter saudado, já entrei logo na fala, saudado à mesa, tá? Mas desculpa aí, pessoal. Mas, assim, Dani, você está de parabéns, Márcio, Paulinho, presidente da CTB, e o Cris. Está de parabéns, Cris. Conte com a gente nessa luta quando tiver essa greve geral, nacional e mundial aqui da Amazon. Um grande abraço, obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada. Encerradas as inscrições, nós temos ainda dois oradores para fazer uma breve saudação. Eu gostaria só de anunciar a presença do Gildazio Wallace, representante dos Sindicatos Metalúrgicos, do Paulo Ferreira Lopes, representante do Sindicato dos Correios, assim como o João Batista, também diretor do Sindicato dos Correios. Gostaria de anunciar a presença do presidente do Partido Comunista do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Iliesco, e da querida Conceição, também representando a direção deste partido. Agora, gostaria de pedir para que fizessem uso da palavra dois representantes do Sindicato dos Empregados do Comércio, o primeiro deles, o senhor Paulo Henrique. Boa tarde a todos e todas. A nossa deputada, Dani Balbi, nosso presidente, Márcio Paulinho, Osmal. Gente, eu pedi para poder falar aqui com vocês uma coisa muito importante. se a gente parar para perceber o que o Cris fez nos Estados Unidos, eu acho que o filme dele deveria passar aqui em todos os sindicatos do Brasil. Um cara que ficou mais de 300 dias na porta da loja ou da fábrica onde ele trabalha, isso é um exemplo para mim, e eu acho que para todos aqui. eu levo essa referência e faz a gente, que é aqui do Rio de Janeiro e brasileiro, ter um pensamento diferente do movimento sindical. Porque o movimento sindical, gente, não é só a campanha salarial, são os benefícios sociais, são as lutas que os trabalhadores precisam durante o ano. E, para você ver, um representante sindical americano, um cara que conseguiu montar um sindicato na maior empresa do mundo, praticamente de entregas, sem nenhum tipo de benefício, nenhum valor agregado para colocar em cima, para poder estar lutando sobre isso, eu acho que a gente deveria repensar e a gente modificar ao longo do tempo a nossa atuação como dirigente sindical. até porque teve um companheiro aqui que disse que eu acho que é muito importante. Hoje, todo mundo aqui tem a praticidade de comprar pela internet, correto? Automaticamente, a gente acaba com a linha de... a gente acaba com os empregos físicos. Se você for hoje na Casa Bahia, na Ponto Frio, na Magazine Luiza, terão dois trabalhadores ou três trabalhadores. A maioria das pessoas compram virtualmente. E quem está comprando quer saber como é que o produto chega, como é que é armazenado. Então, a gente tem que passar a levar isso um pouco mais para a categoria. Porque a gente sabe que, se hoje a gente parar na frente da empresa 300 vezes durante o ano, os trabalhadores vão xingar a gente, vão chamar a polícia, vão bater na gente. Mas eu acho que a gente tem que construir, sim, esse modelo que o Cris construiu nos Estados Unidos. A gente está frequentemente na base, dialogando e trazendo um trabalhador para a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Antes de passar para a próxima oradora inscrita, gostaria de anunciar a presença do senhor Roberto André, diretor do Sindicato dos Bancários, e já convidar minha querida amiga, a senhora Ana Paula, vice-presidenta do Sindicato dos Empregados do Comércio, para fazer uma saudação, encerrando a nossa reunião. Boa tarde, pessoal. Parabenizar a deputada por essa importante audiência, parabenizar a mesa no nome do meu amigo Dedé, diretor de formação da CTB, e assim eu parabenizo a todos. Gente, hoje a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais com o Cris sobre algumas realidades. E, quando ele traz as realidades dos trabalhadores em si do movimento sindical americano, a gente sente um pouco de orgulho do que, historicamente, o movimento sindical brasileiro fez e os nossos parlamentares progressistas. Enquanto a gente estava aqui, bem lembrado pelo Serafim, a nossa luta pelo piso regional que está travada, o Cris falou que, há mais de 20 anos, eles estão com as dificuldades no aumento mínimo, porque lá eles ganham por hora. Então, o mínimo deles está congelado há mais de 30 anos. E a gente, como sindicatos comerciários, a gente passa por algumas questões que também lá é uma realidade deles e já é recorrente. Por exemplo, virou uma notícia muito comum, algo que a gente fez no sindicato sobre aquela trabalhadora que teve uma intercorrência no caixa porque não foi permitida ela ir ao banheiro. Por exemplo, nas empresas da Amazon, para ir ao banheiro precisa da autorização do supervisor. E é isso que o Cris vem falando para a gente. E na empresa que tem o sindicato dele, é a única que eles não têm essa obrigação. Então, o Cris tem feito um excelente trabalho. É um exemplo a ser seguido enquanto sindicalista, pela perseverança. Não é fácil ter sindicalista no Brasil, lá é muito pior. A precarização lá é o normal. Não tem nenhuma proteção para os trabalhadores. Então, a gente fica muito feliz em receber o Cris e que espalhe para todos os Estados Unidos, para todo mundo, esse grande trabalho que o Cris tem feito. Bom, vou passar a palavra um minutinho para os nossos colaboradores aqui da audiência pública. Senhor Paulo Sérgio, por gentileza, um minutinho para nos ajudar a encerrar. Eu quero só agradecer o convite e quero ouvir mais as considerações do Cris. Muito obrigado, pessoal. Márcio Ayer, querido. Bom, quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui e poder trazê-lo aqui na LERJ. que hoje acho que é de uma importância muito grande, inclusive para essa vinda dele ao Brasil. Ele está quase um cidadão carioca, já visitou os principais locais, já assistiu ao jogo do Flamengo, no 3x1 contra o Galo. E quero dizer o seguinte, para encerrar, gente, que a nossa solidariedade internacional e a luta dos trabalhadores é mundial. E esse exemplo que o Cris tem trazido de uma luta eu acho que exemplifica um pouco da importância do movimento sindical como um todo de travar a luta em defesa dos trabalhadores de direitos, de ampliação de direitos e contra os desmandos e desse ímpeto do capital em querer explorar cada vez mais a classe trabalhadora como um todo. Então, tê-lo aqui é de muita importância e que se reproduzam nessa solidariedade internacional dos trabalhadores para que a gente possa se fortalecer e conseguir ter êxito nesse ímpeto de frear essa investida do capital contra o trabalho. É isso. Muito obrigada. Sr. Cristian Small, por favor. Uma vez mais eu quero agradecer a todos os companheiros dirigentes sindicais pelo acolhimento e muito obrigado por me receber aqui também. Marcelo está certo. Brasileiro, eu me encaixo aqui. Eu pergunto aqui. Eu amo vocês. A cultura aqui é bonita. As pessoas aqui são bonitas. são muito legais. E com certeza ele consegue enxergar um futuro do sindicalizado. do sindicalismo internacional a partir do sindicalismo brasileiro. Então, como um bom organizador, eu tomo minhas notas. Eu tomei várias notas. E tem muitas coisas iguais entre os trabalhadores daqui e os trabalhadores dos Estados Unidos. E a única coisa que precisamos abordar é a raiva da classificação do que os trabalhadores estão quando eles trabalham nessas empresas ou quando eles não trabalham em todo. A desclassificação é como eles dividem os trabalhadores. Ele está dizendo que um dos pontos é a classificação errada ou a separação e categorização de pessoas que trabalham dentro dos armazéns. Então, eu estarei lado por lado em solidariedade. Espero que no próximo futuro nós possamos aplicar mais pressão para esses políticos que mudam essas leis. Mas, no sentido, nós, como classe trabalhadora, temos que nos organizar. Um dos pontos importantes é que ele espera sim que as leis sejam mudadas, que ele possa contribuir para mudar as leis que protegem os trabalhadores. Mas um ponto importante é que a classe trabalhadora precisa ser autorregulável. Bilionários, corporações, políticos, bilionários, grandes corporações e políticos, eles não vão acordar um dia e dizer, vamos dar aos trabalhadores o que eles querem. Eles não vão acordar um dia e vão dizer, eu vou dar aos trabalhadores o que eles querem. Então, não importa se você estiver em uma união ou não, você sempre tem que lutar contra mais. e, mais de novo, não importa qual o lugar do mundo que você está, o que importa é a força que todos têm quando estão juntos. E o poder sempre permanecerá com os povos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada a todas e todos os presentes aqui. Mais uma vez, agradecer a colaboração do senhor Christian Smalls, no sentido de nos ajudar naquilo que deve ser o princípio básico da Organização das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que é a União Internacional da Classe Trabalhadora para a Construção Efetiva de um Novo Futuro. Conte sempre conosco, conto sempre comigo enquanto representante do Partido Comunista do Brasil e comigo enquanto representante parlamentar, que estou em defesa intransigente da classe trabalhadora e, obviamente, com esta comissão que tem todo o interesse na mitigação das desigualdades e das mazelas que acometem a classe trabalhadora. Muito obrigada. Declaro aqui encerrada essa audiência pública. Vamos todas e todos tirar uma foto, por favor. Aplausos. 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 Obrigado.